A nova lei do arrendamento em vigor desde o dia 12 de novembro, veio trazer uma maior flexibilização das rendas. Concentrando nos contratos habitacionais celebrados antes do Raul, que são os contratos antigos, é estabelecido uma tramitação que parte da negociação entre as partes. Portanto, a iniciativa de atualização pertence ao senhorio, que notifica o arrendatário, propondo um novo valor de renda, propondo uma prazo e duração do contrato e apresentando o valor de locado que é avaliado de acordo com as regras do CIMI. O arrendatário tem a possibilidade em 30 dias de aceitar, de se opor, de denunciar ou até de invocar algumas circunstâncias excepcionais. No grupo das situações excepcionais, encontram-se todos aqueles que têm idade superior a 65 anos. Também os portadores de incapacidade física superior a 60% e quem ofere um rendimento bruto corrigido, inferior a 5 retribuições mínimas mensais, ou seja, 2.425 euros. Para provar que não tem condições de pagar a renda proposta pelo senhorio, o inquilino deve justificar, com o seu comprovativo do seu rendimento anual bruto corrigido, documento a pedir nas finanças. Assim, a lei estabeleceu taxas de esforço para este regime de exceção. Quem ganha até 500 euros pagará um máximo de 10%, ou seja, 50 euros. Entre 501 a 1500 euros, essa taxa de esforço é de 17%. E a partir de 1501 a 2425 euros, a taxa a aplicar é de 25%. Muito importante é responder sempre no prazo máximo de 30 dias à carta enviada pelo proprietário do imóvel com os novos valores de arrendamento. O que é 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 o que